Ouvintes da Rádio Autominho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, nesta segunda-feira, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Autominho, hoje com um novo tema, já que dissemos várias vezes neste programa e ao longo de algumas edições que nós somos os nossos piores amigos, ou às vezes somos mesmo os nossos inimigos, hoje vamos aqui dissecar 50 formas de ser amável connosco próprios, porque às vezes fazemos isso mais facilmente com os outros, hoje vamos ver como é que podemos ser amáveis connosco. Olá ouvintes, nós esperamos que vocês estejam bem, e esta questão de cada vez mais termos consciência de nós, é fundamental para termos uma vida mais feliz, com mais alegria, mais realizado sem dramas e até com aceitação, com paciência para percebermos os dramas dos outros, para nos darmos tempo a nós próprios, para conversar sobre dramas que nos impacientam, mas nós temos que fazer isso. E nós, se nós estivermos bem connosco próprios, nós vamos ter uma atitude de maior aceitação e até predisposição para tudo o que acontece na vida, com aceitação naquele momento. Não vamos levar nada de forma pessoal, que é uma das coisas que nós mais deveríamos aprender, tudo aquilo que acontece é fruto de uma circunstância, mas que se nós não pararmos em nós, as coisas fluem e deixam de ter a importância que nós damos muitas vezes. Isto tem a ver também com, a mim choca-me cada vez mais a falta de consciência que nós temos de nós próprios, a falta de consciência da nossa personalidade, daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, daquilo que comemos, daquilo que bebemos, do exercício que pensamos que fazemos e tudo isso, porque muitas vezes estamos tão focados em receitas dos outros, que não nos damos conta que essas receitas não funcionam para nós e depois com o tempo vai-nos faltando a atitude crítica, vai-nos faltando a ideia de questionarmos até as coisas que não ocorrem bem e até termos uma atitude de indiferença relativamente a nós próprios quase sempre. Porquê? Porque temos que estar dentro de um formato, porque não podemos fazer isto, porque não podemos fazer aquilo e acho que algumas coisas que nós, de uma forma silenciosa, ponderada, com a reflexão e com o tempo para nós, acho que cada vez devíamos mais investir nesse bem-estar. Vamos então ver as formas de aumentarmos o amor próprio. E eu acho que é muito mais que amor próprio, porque é muito mais que amor próprio, é mesmo uma bondade, é mesmo compaixão, é mesmo aquele espírito simpático de sermos as pessoas mais simpáticas para nós próprios e não somos e por isso se nós estivermos preenchidos e não tivermos lacunas na nossa própria vida e nas nossas sensações vamos ser muito melhores para tudo à nossa volta. Uma das coisas que nós ouvimos muito é ter que fazer, é ter que ser, é ter não sei o que, não sei o que mais e nós deveríamos mudar um bocadinho e dizer eu posso fazer. Porque, e isto faz-me lembrar sempre aquela Yes Weekend do Barack Obama, Yes Weekend, nós, sim, nós podemos. E não é ter que fazer, mas é fazer pura e simplesmente. E eu acho que nós não conseguimos deixar de ter uma onda se não percebermos que não são os outros que nos provocam uma má onda, mas é alguma coisa em nós que de certa forma está a funcionar como um espelho. E se nós tivermos esta atitude de consciência, isto vai mudar as nossas relações e vai mudar muito mais o nosso bem-estar e a nossa própria vida. Porque, queridos ouvintes, nós não temos uma atitude de agradecimento à nossa vida. Agora, nós não percebemos que, isto não é dramático, é o que é, nós não percebemos que cada dia é um dia a menos. E como temos um dia a menos, porque é que nós hoje não vamos aproveitar melhor, sendo melhores para nós e depois melhores para os outros? Porque isto aqui não tem nada de egoísmo nem de narcisismo, é o que é. E nós, se temos uma energia boa dentro de nós, essa energia trespassa e ultrapassa e transcende-nos para toda a gente à nossa volta. Mas temos sempre que fazer muitas coisas. Temos sempre que fazer muitas coisas, mas eu acho que todas as coisas que nós fazemos é um bocado para nos extrairmos a nós próprios os nossos dramas, ou então das nossas impaciências, ou das nossas intolerâncias, ou das coisas que não gostamos. Nomeadamente sermos elegantes para os outros, por exemplo. Sim, mas sermos elegantes para os outros, mas não sermos elegantes para nós próprios e não sermos elegantes para aqueles que estão mais próximos de nós. Porque tudo isto, depois, acaba por ser muito fake. Temos que fazer muitas coisas para os outros, não é? Não, nós temos que fazer muitas coisas para que os outros vejam, não é para os outros. Porque se fosse para os outros, tinha aqui um lado bom até de ajuda e de voluntariado. É por causa dos outros? Não, para termos uma boa, para que os outros nos vejam dentro de um bom perfil. Agora, se isso é verdade ou não, depois tem a ver com a autenticidade e cada vez mais há aquele verniz que estala, literalmente, porque depois as coisas não batem muito certo. Por isso, querido ouvinte, antes de dizer eu ter que fazer, faça, mas é uma coisa de eu posso fazer e não ter que fazer, porque você se tem que fazer, é uma obrigação. E você tem que pensar se essa obrigação é sua, da sociedade, ou realmente de fazer consigo. E daí já vai perceber que muitas coisas do ter que fazer não fazem o menor sentido para si. Mas isso também não é desresponsabilizar-me-nos um pouco? E eu acho que, acima de tudo, nós vivemos de uma forma pouco responsável. E eu digo isto porque, assim, um dia destes estava a fazer uma viagem para Braga e, de repente, pensei, mas assim, e já até me fez lembrar o filme da Barbie, vocês desculpem, mas adorei o filme. E pensei assim, se este fosse o meu último dia da minha vida, eu não trocava nada. E isto é uma coisa que nós já fizemos aqui, num momento de inspiração, muitos programas, fizemos alguns programas sobre a morte, fizemos alguns programas nesta ideia de que nós não vamos estar aqui eternamente e acho que pensarmos um bocadinho no fim que se aproxima a cada dia, seja aquilo que for, seja o tempo que for, não é? Sem ser dramático, que é o que é, nós cada vez mais temos uma atitude de paz connosco. Obviamente que se fosse o último dia teria que fazer não sei o que eu sei mais, mas em termos gerais eu não mudava nada na minha vida. Significa que estou um bocado em paz, já, claro que não é aquela ideia perfeita, não tem nada a ver com isso, mas em termos gerais estou em paz. E as coisas que tinha que fazer nesse dia era aquilo que eu iria fazer também, mesmo que fosse o último dia. E eu acho que um amigo que eu gostava muito, que infelizmente já faleceu, fica muito chocado quando há muitos anos nós fizemos um programa, vários programas sobre a morte, e ele mandou uma mensagem e disse-me assim, como é possível fazer, ser um programa com a ideia de uma imagem positiva, de estar bem, de melhorar a nossa qualidade de vida, se fala da morte, que é uma coisa tão dramática, negativa, pessimista. Mas faz parte, e faz parte. Faz parte. Assim como há uma rosa, assim como há uma flor, assim como há uma série de coisas, nós também temos que perceber que a nossa própria vida tende a cada dia mais para um determinado fim. E se nós estivermos atentos a isso, nós vamos cada vez mais até ter um comportamento mais de paz com o nosso e de paz com os outros. E essencialmente de profundo agradecimento, queridos ouvintes, porque nós não somos gratos à vida, nós não somos gratos às coisas que nos rodeiam, e eu acho que devíamos pensar nisso. Outra das coisas que eu acho que é muito importante é nós estamos atentos ao nosso corpo. Há muitos, desde médicos, gurus... Há as ansiedades do nosso corpo. Sim. O nosso corpo vai dando sinais, e muitas vezes nós tomamos um analgésico porque temos uma dor. Queridos ouvintes, não é tomar um analgésico porque temos uma dor. É perceber que por trás daquela dor há outra coisa que está a provocar uma dor. Tentamos ignorar. E que nós ignoramos, e nós devemos ser um bocadinho mais profundos, mais alicerçados, mais fundamentados nas nossas considerações. Isto é só uma coisa que nós devemos pensar um bocadinho mais. Se de alguma forma temos alguma dor, vamos tomar um analgésico, para quê? Para anular aquilo, mas não sabemos qual é o que está a provocar aquilo. Sei lá, não sei. E isto tem a ver também com... Precisamos, sobretudo, relaxar mais. Aqui o nosso guião dá algumas dicas. Por exemplo, precisa de um banho quente, um passeio no parque. Por exemplo? Uma coisa muito boa, um pouco de chocolate. Ouvir música, dançar, ver um programa de humor e rir às gargalhadas. Às vezes isso retira, quando as pessoas se distraem, têm uma dor de cabeça. As pessoas, em vez de tomar um analgésico, se distrair um bocadinho a ouvir uma música que goste, não é? Às vezes a dor até passa. Eu a isto vou acrescentar alguma coisa. Ter cuidado com o açúcar, ter cuidado com o cortisol, ter cuidado com... Porque está... São as palavras, pelo menos do meu dia-a-dia, ter cuidado com o cortisol, porque ela está alto e é muito negativo para a minha saúde, não é? E por isso, se nós estivermos atentos a tudo aquilo que nós podemos fazer para relaxar, para estar mais atentos à nossa volta e não só à nossa própria cabeça, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, as coisas acabam por tornar muito mais fáceis. Mas também os sinais que o nosso corpo dá, em termos de doce, é muito... É importante estarmos atentos. Não devem ser ignoradas. É, não devem ser ignoradas e não devemos tomar um analgésico porque passa e depois... No seguimento disso, também rodearmos de coisas bonitas. Ou seja, tornar o nosso ambiente próximo mais agradável. É, e este a tornar o nosso ambiente mais interessante, é mesmo... Eu acho que é fantástico que entrarmos numa casa e a casa estar arrumada. Entrar numa casa e estar desarrumada é entrar num drama. É. Eu acho que se nós tivermos o cuidado... Cria muito stress. Cria stress. Se nós tivermos o cuidado de que toda a gente numa casa tem obrigações para manter aquela casa num melhor espaço possível, toda a gente é obrigada a isso e não só algumas pessoas. Isto torna o trabalho muito mais tranquilo, muito menos estressante, impaciente e até muitas vezes com zangas e argumentações. Por isso, queridos ouvintes, nós todos temos que nos rodear e fazer com que o nosso espaço seja arrumado, seja limpo, tenha um perfume bom, pode ser com os essenciais, pode ser com uma flor, porque isso altera completamente a nossa disposição e a nossa predisposição para fazer o que se tem que fazer num determinado momento. Outra das coisas que nós falamos muitas vezes é que é muito importante sorrir. Acima de tudo, eu acho que é muito importante nós termos o humor... E rirmos de nós e para nós. E rirmos de nós e para nós e de vez em quando pensarmos que disparate e numa discussão conseguir até sorrir, conseguir até transformar uma montanha que se uma pessoa dá um sopro e a montanha transforma-se em pó, só com um sorriso, só com uma palavra amiga e até com uma gregalhada. As gregalhadas fazem realmente muitos milagres nos nossos pequenos dramas, nas nossas grandes discussões e por isso procurem alguma coisa que lhes dê sentido de humor. Tentem conquistar algum sentido de humor para vocês mesmos e para vossos próprios dramas e vão ver que as coisas realmente alteram-se e vão melhorar determinadas situações. Não quer dizer que agora você passe a vida a sorrir, mas é importante aquele sorriso de si para si mesmo, aquele sorriso que nós... A Winner Smile, muitas vezes aquela música que nós colocavamos muito aqui no momento de inspiração, ter um sorriso de si para si. E nós não precisamos de sorrir para o mundo o tempo todo, nós precisamos de sorrir para nós próprios. E se nós tivermos esta questão do agradecimento perante a vida e perante aquilo que nós temos, nós vamos ter mais predisposição a termos este sorriso encantador para nós. Prestar atenção ao coração. Isto, nós, acima de tudo, temos que prestar atenção a nós próprios, cuidarmos de nós em todos os sentidos e com amor, com carinho e com tudo aquilo que nós podemos dar, com tempo de descanso, com tempo até de uma forma de estar na vida, talvez com mais saúde. A saúde dá-nos qualidade de vida. E acho que deveríamos ter um tempinho para investir um bocadinho em informar-nos sobre, à medida que os anos vão passando, o que é que nós podemos fazer para viver com melhor qualidade de vida, com mais saúde e bem-estar. Mas aquela coisa de primeiro armar-se a si próprio é fundamental e não se preocupe muito depois com amar os outros, porque você se ama a si próprio, essa energia vai se espalhar e acaba por ultrapassar. É muito importante dizer às pessoas perto de si, às pessoas, aos seus queridos que gostam deles, porque é bom dizer que se gosta de alguém a todo momento e às vezes esquecemos disso. Depois. E eu acho que é importante de vez em quando, não estou a dizer sempre, e surpreendermos-nos a nós próprios. E surpreender-se a si pode ser de vez em quando dar um mimo a si mesmo. E o mimo depende daquilo que você considera o mimo. Pode não ser nada material. Nada. O mimo pode ser, de repente, alguém lhe dá uma flor e aquela flor vai-lhe direto ao coração, porque é um gesto simpático e carinhoso. Ou então, aquelas coisas que temos falado aqui no programa, aqueles pequenos prazeres da vida, por exemplo, ler um livro no sofá. Por exemplo, estar relaxado, estar a ouvir uma música, de repente, colocar uma música que nós ouvíamos aos 18 e dançávamos, essas coisas já as que nós devíamos fazer, fazer qualquer coisa que nos faz ou que nos reporta a momentos... Uma coisa que temos falado aqui muito, desligar o telemóvel, que é difícil, mas faz bem de vez em quando. Desligar o telemóvel e estarmos atentos a nada. Ou então estarmos à frente, como dizia o Eckhart Tolle, estar à frente do Rio e simplesmente ver o nada. E simplesmente não ter ideias, ou simplesmente ter algumas ideias. Mas não se esqueçam de que alguma coisa é importante. Ter ideias não chega. É importante ter ideias, mas termos a ação para desenvolvermos e aplicarmos as ideias. As ideias, por si, não têm pés. Nós temos que lhes dar os pés. E muitas vezes esquecemos disso. Pulas em prática. Pulas em prática. Praticar a gratidão é tudo. Ah, essa é para passar à frente. Já falamos muito. Já falamos muito. Essa não interessa. Depois, celebra as suas vitórias. Que é uma das coisas que nós temos uma dificuldade imensa de fazer. E nós fizemos aqui no programa, aqui no Mãe de Inspiração, fizemos vários momentos de inspiração sobre a dificuldade que nós temos de celebrar as nossas vitórias. Uma quando o Fernando acabou o seu mestrado, que, opá, pronto, foi, acabou e já está. Mas não. Eu acho que quando nós acabamos processos, esses processos, se nós os celebrarmos, ficam na nossa caixinha de Pandora, ou nas nossas gavetas, momentos em que nós provamos a nós próprios que somos capazes de fazer, de seguir, de conquistar e de ter sucesso. Porque nós registramos situações em que nós estamos fracos, que caímos, que ficamos sem motivação, que ficamos sem esperança. E esses ficam retidos. Mas aqueles em que nós até conseguimos nos ultrapassar, depois consideramos isso que é o que tinha que ser. Mas há pessoas que, por qualquer motivo, não sabem qual, não conseguem celebrar aquilo que é importante para elas, aquilo que conseguiram. Num determinado momento. Pois não. Às vezes ficam bloqueadas, não é? É muito importante celebrarmos o que nos acontece num determinado momento e começamos a conquistar espaço dentro de nós para celebração. Até porque isso gera outras oportunidades de celebração. Porque depois vamos ter aquela celebração da vida, a celebração de estarmos vivos, de termos as coisas, das coisas até fluírem com alguma fluidez outra vez. Mas pronto, assim que vai acontecendo. E acabamos por dar espaço a que as coisas venham para nós. Temos espaço mental para até planificar, até definir passos que nós podemos dar para chegar a um determinado fim. Pequenos passos, baby steps e essa noção de que somos capazes e de celebrar é fundamental na nossa própria vida, em tudo. E é como o Papa Francisco diz, na vida vamos todos cair. Agora, o tempo que você permanece no chão é uma questão que você tem que pensar. E todos nós podemos levantar mais lento ou mais rápido, com ajuda ou sem ajuda. Mas o importante é levantar-se. Não se esqueça disso. Uma das coisas que nós falamos aqui no momento de inspiração, que é muito importante e ninguém tem a noção, nós somos aquilo que pensamos. É verdade. E muitas vezes, e eu, sabe, porque eu até me esforço, eu até me dedico, eu até tendo ser o bom ser humano e nós perguntamos assim, mas o que é que você alimenta na sua cabeça? O bom pensamento ou o mau pensamento? Nesta resposta você já sabe porque é que as coisas às vezes não correm tão de feição. Porque nós mantemos a má onda e os maus pensamentos quase 90% do nosso dia. E depois as coisas, nós não temos até disponibilidade, espaço da nossa mente para pensarmos nas coisas boas e para depois essas coisas serem tão verdadeiras que criamos passos para as alimentar e para nos ajudarem a chegar a um determinado objetivo. É muito importante isto. Esta questão de nós termos orgulho de nós próprios não é aquele orgulho de que somos melhores ou as melhores bolachas de pacote. Não tem nada a ver com isso. Termos orgulho naquilo que nós conseguimos fazer, no nosso crescimento, nos seres humanos que nos tornamos. Isto é muito importante. E isto não se consegue se você não tem um momento de silêncio, um momento de reflexão e um momento até de tomada de consciência da sua própria vida. É importante ter algum tempo para relaxar e esse tempo de relaxar no nosso dia-a-dia cada vez é menos porque temos uma agenda muito apertada com o ter que e em vez de encontrar coisas de que eu faço, eu quero. Por isso nós temos que arranjar neste espaço, neste espaço do nosso plano diário, um tempo para nos sentirmos relaxados. Uma das coisas fantásticas é que as pessoas dizem não tem tempo. Tem sempre tempo. Veja o tempo que gasta a ver ou a bisbilhotar sobre a vida dos outros, no Instagram, a qualquer coisa. E comece a investir esse tempo em si próprio e vai ver que faz toda a diferença. O que já falamos muitas vezes foi nos pensamentos negativos e a forma como nos afastar. Já falamos mesmo muitas vezes sobre isso. Sobre os pensamentos negativos e a forma como eles ganham vida e dimensão e até imagens na nossa própria vida, é algo que nós realmente deveríamos estar cada vez mais atentos e pensar que nós estamos a alimentar constantemente as coisas más na nossa vida e que depois não temos tempo nem para a disposição para alimentar ou para até definir algumas estratégias para mudar. Não faltam, e nós falamos aqui no programa, não faltam formas de lidarmos com os maus pensamentos. Não faltam mesmo, queridos ouvintes. Isto desde uma oração, desde um mantra, desde uma música, desde um programa de humor, desde um banho frio, desde um banho quente. Não faltam as estratégias. Agora você tem que sair da cadeira, levantar-se e realmente fazer alguma coisa por si, porque ninguém vai fazer. Aquele detox das redes sociais e que está muito... Isto é maravilhoso, atualmente, não é? Há uma dependência muito enraizada. Não, e até porque isso é uma adição, queridos ouvintes estar. Porquê? Porque isso dá-nos uma satisfação a muito curto prazo e essa satisfação alimenta e até todas as nossas amarguras. Quer dizer, distrai-nos por momentos das nossas poucas realizações ou das nossas falhas ou daquilo que gostaríamos de ter e não temos. E por isso, cada vez mais, eu acho que é muito importante nós perdermos esta coisa da vesbilhotice e de nos identificarmos ou de queremos a vida dos outros para nós. E, queridos ouvintes, acho que isso, cada vez mais, acho que é uma necessidade, porque se nós vivêssemos a nossa própria vida, de certeza que estaríamos melhor e que faríamos melhor. Depois temos a meditação que podemos passar à frente, já que falámos muito sobre meditação, tal como tínhamos falado sobre a gratidão, e podemos passar para os limites. Porque temos que os estabelecer também na nossa vida. Eu acho que outra das tarefas muito difíceis é um processo toda a vida, é estabelecer limites para nós e para os outros. As coisas, isto tem a ver também com o Papa Francisco, nós temos que saber criticar, saber argumentar e saber perceber que algo não é um ataque pessoal, mas é uma consideração sobre um determinado aspecto da vida e não quer dizer tudo. Estabelecer limites de que eu isto não quero para mim, isto não me serve, deve ser dito de uma forma simpática, cordial e educada. É importante saber dizer que não e é importante saber dizer que sim, agora você tem que ver o que é que o não lhe provoca e o que é que o sim constante lhe tem feito na sua própria vida. É só uma reflexão e nós começamos a perceber que não definimos os limites e depois percebemos que a nossa vida está a ser vivida para além dos nossos próprios limites. Isso não é bom. Nós rejeitamos-nos o tempo todo ou porque olhamos para o espelho e porque vemos o cabelo branco, vemos uma ruga ou porque não somos altos, não somos magros, não somos esbeltos, não somos isto ou não somos aquilo, não somos parecidos com isto ou com aquilo. Por isso a melhor coisa que você tem que fazer é olhar ao espelho, fazer a terapia do espelho e dizer eu gosto de ti, ainda bem, tu vês bem, essas coisas todas que nós já falamos aqui muitas vezes no programa, em vez de rejeitar, olhe para si e orgulhe-se da pessoa que é e aceite-se tal como é porque eu acho que também é algo... O facto de nos rejeitarmos já está, nós somos os nossos piores amigos, não é? Sim, e depois tem a ver com este julgamento constante porque acabamos por não caber nos formatos e nos perfis que gostaríamos que fossem universais e não são. Depois as preocupações que ficam sempre à nossa volta, não é? Sim, as preocupações que estão sempre à nossa volta e uma das coisas que eu acho que é muito importante e não vamos ter tempo para dizê-las todas, mas é importante perdoar-se a si por algumas coisas que não fez e é preciso perdoar os outros. Nós falamos já aqui muitas vezes na questão do perdão no momento de inspiração e é preciso começar a tirar esse peso que temos nos ombros sobre a questão do perdão porque é algo que nos limita, condiciona a nossa própria vida, portanto liberte-se de um peso que não é o seu. Ser consciente é fundamental na nossa própria vida, dos nossos atos e eu cada vez fico mesmo petrificada com a falta de consciência que eu vejo com uma vida elevada. A consciência é algo fundamental para vivermos uma vida melhor e com mais gratidão e com mais alegria. É uma questão muito incrível e isto ressoa muito comigo. Nós damos elogios a toda a gente, eu por exemplo sou uma pessoa que gosto de reforçar positivamente todas as pessoas à minha volta e elogiar todas as pessoas à minha volta em algum ou noutro aspecto, mas tenho alguma dificuldade de aceitar os elogios e eu acho que aceitar os elogios é uma coisa mesmo satisfatória e que devemos aceitá-los com gratidão e com verdade e vocês percebam que essa é uma dificuldade também que nós temos também. Isto tem a ver com a valorização que nós achamos que temos e eu acho que aprender a valorizar com aquilo que nós somos e com aquilo que nós vamos fazendo é super gratificante e satisfatório. Controle a sua respiração. Nós falamos muitas vezes em controlar a respiração e as pessoas dizem Ah, mas se nós respiramos morremos. Estou a falar de uma respiração consciente. De quando acordamos tentamos fazer uma respiração e há muitas técnicas de respiração para baixar os seus batimentos cardíacos, para baixar os seus pensamentos. É muito fácil porque você pode fazer respirações com contagens e isso realmente muda completamente a forma como você vai estar depois de uma situação de estresse, de ansiedade. Não há nada como a respiração. E vamos acabar com aquela questão da análise corporal. É muito importante nós estarmos atentos ao nosso corpo. É muito importante, acima de tudo, aceitarmos o nosso corpo e depois percebermos o que é que ele nos vai dizendo e o que é que nos vai pedindo para termos uma atitude proactiva e preventiva do que muitas vezes tentarmos viver com a certa indiferença de pensar com a analgésica que funciona. Isso não funciona assim. Ficamos por aqui este programa e continuamos para o próximo com este tema. Exatamente, porque são apenas algumas das formas de ser amável consigo próprio. Há outras que temos que voltar na próxima semana, até porque ainda há muitas mais aqui para analisarmos. Hoje ficamos por aqui, nesta edição do Momento de Inspiração. Vamos então voltar na próxima segunda-feira. Maria Sérgio e eu, Fernandes Serrão. Hoje para o final, Magnet and GMAs. Vamos ouvir Lay, Lady Lay, o tema musical que encerra esta emissão. Boa semana e até dois dias. Muito obrigada.